Eu aproveitei aqui o espaço da tribuna dessa primeira sessão para me fazer uma cobrança que eu tenho recebido muito através das redes sociais tanto o Instagram como o WhatsApp, até o Facebook, o pessoal mandando mensagem inclusive eu salvei um especial aqui onde uma mãe escreveu o seguinte Coquim, averigua o que está acontecendo, meu filho é especial e recebe ajuda de fraldas da prefeitura mas este ano ainda não recebeu sequer um pacote, pois segundo eles está em falta Recebi também mensagens falando da falta de medicamentos lá no CAPS medicamentos que são imprescindíveis para as pessoas que são atendidas lá inclusive eu recebi a informação em off que está faltando medicamentos até para os pacientes que frequentam o próprio CAPS isso quer dizer que os pacientes que vão lá diariamente não estão sendo medicados e também os que vão lá para receber os medicamentos que consomem durante o mês também não está tendo fica uma lacuna muito grande, até porque dias atrás nós debatemos aqui o orçamento anual a LDO e vimos que tem 21 milhões de reais para a saúde aqui de Tocantinópolis é muito dinheiro para estar faltando os medicamentos que estão faltando agora se tivesse a desculpa da pandemia, se fosse vacina para Covid se fosse os insumos que usavam na época que nós estávamos na pandemia inclusive dias atrás estava faltando até o teste rápido lá na UPA e eu inclusive apontei isso aqui mas não são medicamentos que as pessoas iam recebendo normalmente e agora sem haver nenhum corte sequer nas verbas que vem para o município inclusive o nosso orçamento aumentou para quase 90 milhões na Lamaque foi um salto gigantesco e o prefeito preferiu enviar para cá um aumento de gastos para construções, obras e infraestrutura deixando o essencial que é saúde e educação praticamente na mesmice então eu quero fazer essa cobrança e deixar aqui mais uma vez meu lamento a essas pessoas que confiaram nesse prefeito que aí está e agora estão pagando um preço muito alto inclusive eu sempre gosto de falar que voto não tem preço, voto tem consequências e é o que nós estamos vendo hoje eu recebi uma informação que as agentes de limpeza, que o povo costuma chamar de garis estavam trabalhando no sol quente muitas delas trabalham à noite porque tem problema de saúde algumas tem pressão alta então optaram por trabalhar à noite até por ser mais frio inclusive sem equipamento de segurança sem as chamadas EPIs muitas trabalham com um chapéuzinho na cabeça para poder suportar quando são colocadas para trabalhar durante o dia igual foram colocadas hoje e o que me disseram, eu fiquei até abismado mas já estou até acostumado com essas crueldades que são feitas aqui no município a informação que me passaram é que o prefeito mandou varrer uma rua que passa ali é a rua Esmeralda, se eu não me engano passa ali a beiranda do Bar do Lodi descendo até naquela Travessa da Paz inclusive botaram elas para trabalhar no sol quente para varrer essa rua tendo um caminhão zerado comprado, adquirido aqui pelo município ainda não sei como, porque não divulgaram mas está lá guardado já há bastante tempo um caminhão de varrer rua para fazer tudo automatizado e inclusive pasmem estão fazendo esse trechinho de rua porque diz que vai vir os prefeitos da região do Bico do Papagaio para ver o caminhão trabalhando e ver o trabalho depois que é feito com a lama asfáltica igual o caminhão de lama asfáltica quebrou lá em Ananás foi arrumado recentemente e está lá prestando serviço para a comunidade de Ananás parabéns para eles, estão sendo atendidos mesmo que seja em época de eleição mas a maioria de nós aqui dessa região somos acostumados a isso enquanto aqui em Tocantinópolis todos os dias a gente vê a operação tapa-buraco hoje mesmo eu presenciei vim para cá a tarde para a câmara presenciei mais uma operação tapa-buraco manual aqui na porta da câmara nessa rua Pedro Ludovico tudo manual o rapaz com um gorrozinho molhando com o bicho o outro pisando com a butina bota aí e pisa com a butina enquanto nosso maquinário está lá nas outras cidades dando assistência vocês sabem muito bem aqui há uma campanha que é do atual deputado que representa aqui Tocantinópolis e diga-se de passagem está aí tirando as prefeitorias que nós temos e voltando ao assunto das agentes de limpeza os agentes também tem homens lá no meio quando eu estava lá filmando justamente para me jogar nas redes sociais um dos bajuladores do prefeito foi lá tomar satisfação inclusive mudou de cor o rei valentíssimo falar comigo zangado porque eu critiquei quando o maquinário da prefeitura estava sendo usado na construção da casa dele no sábado estava lá aqueles motos de limpar o corta-grama estavam lá trabalhando porque colocaram uma tenda no sábado houve maior festa comemorando a casa do cidadão cidadão Lucivano Ribeiro se eu não me engano então ele veio para cima de mim hoje soltando os cachorros como a gente diz na gíria popular tomando satisfação porque eu fui reclamar e perguntar por que que ele é melhor do que o pessoal do sol nascente que estão lá sofrendo com as casas caindo por cima da cabeça quando chove é um deus nos acuda e a construção na porta da casa enquanto eles estão se banhando dentro de casa praticamente durante as chuvas inclusive zanga quando a gente chama de bajuladores porque o Lamarque cançou de pedir quais os critérios para a aquisição de uma unidade habitacional aqui no município nunca houve resposta mas a resposta está aí é ser bajulador inclusive eu falei para ele hoje que eu tive com o prefeito dias atrás nós se topando batendo boca mas tudo normal tudo na educação e ele não veio para cima de mim mas os bajuladores para mostrar serviço vem com toda valentia eu avisei vem mas volta porque essa carinha que a mamãe passou tal e agora está com a barba branca não vai apanhar fácil assim para ninguém não inclusive quero aproveitar aqui a ocasião e dizer que eu não fiz um boletim de ocorrência quanto a isso porque outros dias atrás eu fiz um boletim dois boletim de ocorrência e até agora ainda não vi movimento desses boletim de ocorrência inclusive amanhã eu vou na delegacia saber o que está acontecendo porque já é a terceira vez que eu vou fiscalizar e sou barrado inclusive uma vez eu fui no CAPS e fui barrado pelo próprio presidente todo mundo lembra disso então deixo aqui minha cobrança peço que a secretária de educação de saúde desculpem dê um jeito de comprar esses medicamentos para esse pessoal que está precisando não só lá do CAPS mas também da farmácia básica vamos atender esse povo porque é muito dinheiro são 21 milhões se estão pensando em ficar neles é melhor dar menos um pouquinho através dos remédios para o povo para poder amenizar a situação e não precisar eu estar vindo aqui na tribuna estar falando as verdades que eu costumo falar que muitas pessoas amam muito obrigado e não precisar eu estar vindo aqui na tribuna e não precisar eu estar vindo aqui na tribuna então